Mandelão 019, tá lançando as buras, tá lançando as buras, tá lançando as buras E aí DJ NWT, só conteúdo original, caralho Esse é o Elian ZL, do Monge pro Mundo, caralho É o Elian ZL, porra, porra E aí DJ C.O.M.P.C., tá três caralho Jumar Jumar, DIN de Boca, ou sacode, vai começar Sim de semana tu tá com as amiga, e se junta depois da escola pra vir pro baile, puti o Jedi Do jeitinho que essas meninas gostam, é um Jedi Que comanda a putaria, se entra na treta, tu toma piroca Dia e noite, dia, 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 dia Dia e noite, 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 noite Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.